Mas toda sabe que é com ela Quando eu olhei pra você Em uma visão Você estava com a cabeça abaixo Triste E Deus me disse Preocupado Mas diga pra ela Que nessa noite Eu me chamo Saúde Os céus foram abertos Desceu de lá Uma maleta dourada Quando essa maleta Chegou até o chão, ela se abriu Quando a maleta se abriu, eu vi Três objetos parecidíssimos Com que os médicos da terra usam Misturi Seringa E aquele que mede a pressão dos batimentos Cardiocicão Eu disse, Deus, o que significa isso? Deus me diz Estou controlando as batidas do coração Estou controlando a pressão E estou curando Sem precisar Anestesiar e cortar Quando os médicos da terra No futuro Não iria conseguir resolver Eu, Deus, com medo do céu Resolvi essa noite Alguém pode misturar os aplausos E o que significa isso? Eu, Deus, com medo do céu